Tô namorando numa foto de Beatriz É muito linda e tem fita de matriz E ela gosta de brincar de pega-pega Ela na frente e eu correndo arredor Tô namorando numa foto de Beatriz É muito linda e tem fita de matriz E ela gosta de brincar de pega-pega Ela na frente e eu correndo arredor Quando ela me pega, ela me bate, ela me beija Feito tudo comigo, tudo bem que eu faço, ela beija Quando ela me pega, ela me bate, ela me beija Vai de tudo comigo e tudo que eu faço ela deixa, mas quando ela me pega ela me bate, ela me beija Vai de tudo comigo e tudo que eu faço ela deixa, quando ela me pega ela me bate, ela me beija Ó minha bruta! É a noite que pega nesse cote, pega, pega, é beija, beija, ó É a noite que pega nesse cote, pega, pega, é beija, beija, é relar, relar Tchau, tchau.